Então, vamos lá. Começando aqui a nossa aula. Como depoimentos vão gerar mais vendas no seu negócio online minimalista? Então, sempre é legal a gente trabalhar os temas aqui em três níveis. O porquê desse tema ser tão importante para você nesse momento, como que você vai implementar isso daí e o que você deve fazer. E no final eu faço uma conclusão para que você saia com clareza dos pontos principais. Então, por que esse tema é tão importante? Não sei se vocês conhecem um tal do efeito manada. O efeito manada, existem vários experimentos sociais sobre conformismo social, que é quando a gente, por influência do grupo, nós somos seres, nós somos animais sociais. Então, a gente sempre tem uma influência muito forte sobre o que o outro pensa, como o outro pensa e isso acaba nos ajudando a tomar decisões, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui um experimento que vai te deixar de boca aberta e se vocês interagirem bem aí, no final eu mostro esses outros experimentos. Mas eu queria começar com esse daqui, que é o poder da influência social, que é um experimento feito num elevador e chega a ser cômico. Então, deixa eu botar aqui o vídeo, porque assim vocês vão conseguir assistir melhor. Então, se liga só. Então, deixa eu botar aqui. 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 E aí? Então, deixa eu botar aqui. E aí? 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 o valor muito importante é que você vai ativar aí um dos maiores gatilhos de recomendação que é o poder do boca-a-boca. Que é você ter a curadoria de pessoas que você confia falando vai lá. Pode confiar. Segue em frente. Que o cara é bom. Que tal curso funciona. Que ela vai me ajudar. Ela me ajudou. E ela vai te ajudar também. Então a gente confia muito mais no processo de compra. Quando alguém de confiança, como um fabricantista, um amigo, um conhecido, nos indica. E isso daí, através de depoimentos, você vai conseguir gerar uma movimentação de outras pessoas falando bem para você e te curando, fazendo uma curadoria positiva do que você tem para oferecer. Agora, como que você vai colher esses depoimentos? E como que você vai usar? Onde usar e como colhê-los? Como receber? É muito importante aqui você pensar de forma estratégica no papel dos depoimentos aí no seu negócio, tá? Porque você pensando estrategicamente nisso, não apenas vou lá colher feedback ou depoimento e vou postar no meu site. Não é isso. Você tem que pensar nas perguntas corretas porque esse depoimento precisa contar uma história. Ele precisa ter uma narrativa envolvente, geralmente ali com uma narrativa simplificada da jornada do herói, que é quem você ajudou. Precisa ter foco em resultado, porque as pessoas vão agir a partir do que elas virem de história ali quando elas entenderem que tal pessoa conquistou tal resultado. Então, é muito importante ter esse foco. Ressaltar um aspecto específico para fortalecer a narrativa. Então, quanto mais específico for o depoimento, mais crível ele vai ser. Aí você vai ter mais impacto, assim. Nem muito curto, nem muito longo. Não tem tamanho perfeito, mas é legal estar ali. Apenas o que deve ser dito. Não encher a linguiça e passar o que precisa ser passado ali em cada local, em cada momento, com propósito muito claro dele estar ali. Eu já vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem de forma mais tangível. Então, onde você pode usar depoimentos? Seguindo aqui uma lógica de funil, você pode começar usando depoimentos em anúncios. Então, por exemplo, você pode fazer um anúncio. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Um anúncio para uma aula. Para a aula que vende, que eu tenho hoje, onde eu ofereço no final o curso Ser Livre, onde você vai aprender a criar um negócio online minimalista e, a partir disso, lucrar 10, lucrar 5 dígitos, mais de 5 dígitos, todo mês, trabalhando 4 horas por dia. Então, eu posso, nesse anúncio, falar, ó, se você quiser conhecer um caminho que vai te libertar da prisão do marketing digital, de todas essas obrigações de ter que postar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que fazer tal coisa, fazer live dancinha, dessas fórmulas complicadas e de toda essa confusão da internet, quiser um caminho mais simples, focando só no essencial, vem comigo, dá uma olhada aqui nesse aulão gratuito que você vai aprender as bases do negócio online minimalista e, para te provar que não sou eu falando que funciona, dá uma olhada aqui no caso do Arnaldo, ele vai te contar em 30 segundinhos o resultado que ele teve. E aí, eu boto um depoimento na segunda metade do meu anúncio. Então, isso funciona. Como anúncio de captura, mas, principalmente, também como anúncio de remarketing, que é quando você faz um anúncio para aquela pessoa que já teve um comportamento anterior específico. Então, por exemplo, se uma pessoa se inscreveu na minha aula, mas não comprou o meu curso, eu posso enviar um anúncio de remarketing para essa pessoa, falando, ó, você que está em cima do muro, assistiu a minha aula, mas ainda não está confiante de que isso vai te trazer o retorno que você precisa? Dá uma olhadinha nessa história aqui do Arnaldo, que provavelmente ele estava onde você está hoje e ele conseguiu atingir isso. Dá uma olhada aí e talvez você se identifique. Então, você pode utilizar aqui também como estratégia de remarketing. Outro lugar legal para você utilizar é na página de inscrição do seu curso, da sua mentoria, do seu produto. Então, você tem ali as inscrições, os benefícios, enfim, toda a estrutura de uma landing page, de uma página de vendas, ou de uma página de inscrição para uma aula, para a aula que vende, como a gente trabalha lá dentro do NOMI, você pode ter ali um compilado de depoimentos, ou um depoimento que traz mais prova social para aquilo que você está oferecendo, se propondo a ensinar. Outra coisa, você pode usar na sua própria aula que vende, como vocês conhecem aí quem faz parte da tribo, quem está acompanhando aí o programa de aceleração NOMI, quem faz parte do Ser Livre, vocês entendem que a aula que vende é o coração de um negócio online minimalista, que é uma aula onde você vai ter uma narrativa muito envolvente, vai gerar muito valor para a pessoa, vai aumentar o nível de consciência dela, e no final, você vai oferecer uma oportunidade para ela ter mais daquilo que ela teve em uma horinha, e aí vai ser a sua solução. É uma venda muito natural. E na aula que vende, você pode trabalhar vários depoimentos em diversos momentos específicos, e aí é legal você adequar o depoimento para o que você está falando. Então, se você está trazendo um conteúdo dividido em três segredos, é legal em cada segredo você trazer um depoimento de alguém que implementou aquele seu segredo e teve resultado, porque assim você vai criando uma maior confiança em relação ao que você está oferecendo, que aquilo não só são ideias na sua cabeça, mas são ideias que pessoas reais implementaram e tiveram sucesso. Outro local que você pode usar depoimentos, numa página específica de depoimentos. Hoje eu tenho lá uma página, é iambos.com.br barra histórias de sucesso, que são mais de 100 depoimentos, mais de 100 pessoas que passaram pelos meus programas e tiveram resultado, contando ali em um, dois minutos. E eu tenho também esse vídeo compilado com os melhores momentos aí, que são várias pessoas mostrando como que elas tiveram resultado. E outra forma de você utilizar também os depoimentos é através de concursos para votação. Aí é um nível um pouquinho mais à frente, quando vocês estiverem mais estruturados, mas vocês podem promover concursos de votação, porque assim as pessoas que passaram pelo seu programa vão espalhar essa página pedindo votos para familiares, amigos que vão conhecer o seu trabalho e você dá uma premiação para aqueles que estiverem em um ranking específico. Aí você pensa numa forma de recompensá-los. E como que você vai receber esses depoimentos? Você pode receber tanto em vídeo quanto em texto. Em vídeo, tem duas formas de você fazer. Você guiando as respostas da pessoa, e aí é muito recomendável no início, porque assim você consegue ter um depoimento de mais qualidade, recebendo exatamente aquilo que faz sentido para você compartilhar no seu momento de negócio, ou a pessoa gravando da casa dela e te enviando. Ambas as formas funcionam, e eu já vou explicar como você faz cada uma delas. E também você pode receber por texto. Você enviando para a pessoa, para ela aprovar, e aí ela vem, eu vou explicar como fazer isso, de maneira mais estruturada, ou a pessoa te enviando também através de um form, um Google Forms, ou algo assim. Tá bom? Beleza? Fluindo? Qualquer dúvida vai colocando aí no chat. E como que você vai, então, o que você deve pedir, o que você deve indicar, que tipo de instrução você deve dar para esses depoimentos? Começando por vídeo, eu sugiro vocês trabalharem com uma pegada através do Zoom. Então, você vai marcar uma videochamada no Zoom. Você pode convidar ali entre 10 a 15 minutos, às vezes até meia hora, mas é algo bem objetivo, curto, e você vai fazer cinco perguntas para que a conversa flua naturalmente. Porque tem muitas pessoas que travam na hora de falar para a câmera. Então, se você pedir para ela gravar sozinha, às vezes ela não tem muita facilidade ali com estruturar o cenário, né? O vídeo vai vir em pé, não vai vir da maneira legal para você editar, a pessoa talvez não fique muito à vontade. Então, assim, você aumenta as chances de ter um depoimento assertivo e exatamente com aquilo que você precisa. Tá bom? Isso tira a pressão da pessoa para ela ter que gravar sozinha. e é legal também porque você pode colher no final dessa conversa um feedback mais detalhado sobre como foi a experiência contigo, tá? Porque aí você vai continuamente melhorando a sua entrega. E qual o roteiro para você fazer esse tipo de chamada para colher o depoimento? Tem três etapas simples, tá? A introdução, a entrevista em si, né? Com cinco perguntas para te guiar que eu já vou mostrar, e o feedback que é uma parte que não vai fazer necessariamente, você não vai usar o feedback no seu depoimento, mas você vai aproveitar aquele momento ali de qualidade com quem passou pelo seu programa para entender melhor a experiência dele. Então, a introdução, você vai agradecer o tempo da pessoa, vai tranquilizar a pessoa em relação à gravação, né? Explicando que a gravação vai ser editada, que não tem problema se ela gaguejar, se ela errar algo, se ela quiser retirar alguma coisa que ela falou que não ficou à vontade e tal. Então, tranquilize para que ela não tenha aquela pressão de ser perfeitinha e parecer uma gravação para um anúncio ou um comercial da Globo ao vivo, tá? Peça permissão para utilizar o depoimento nas suas comunicações. É legal você ter isso gravado, porque assim, é uma prova, né? Que a pessoa te permitiu utilizar isso. e peça para ela sempre começar a falar as respostas dela repetindo a sua pergunta, tá? Por quê? Essa edição, você não vai aparecer. Então, só vai ser a pessoa respondendo ali. E muitas vezes, quando você faz a pergunta, ela já vai direto para a resposta sem contextualizar. Na hora de editar, fica meio ruim. Então, o que eu sugiro ali? Você vai perguntar, vou trazer aqui a pergunta, quais os principais problemas que você estava enfrentando antes de começar essa experiência comigo? Então, você vai sugerir para ela começar a resposta dela assim. Os principais problemas que eu estava enfrentando antes de entrar no programa era confusão diante de tantas possibilidades na internet, não saber por onde começar, nananã, nananã, porque aí, quando você cortar, fica muito mais completa a frase e pode trazer aí uma facilidade para o editor ou para você que vai editar, tá bom? Então, essa é uma breve introdução, um minuto. Depois, você passa para a entrevista quais cinco perguntas e eu geralmente utilizo essas aqui que me dão todo o material que eu preciso para depois tirar ali uns dois minutinhos de depoimento de alta qualidade, tá? Então, a primeira coisa é você abordar os problemas que ela estava enfrentando antes da sua solução, do seu curso, da sua mentoria, do seu desafio, do que for. Depois, você pergunta o que foi mais positivo na sua experiência comigo e tal e aí você pergunta sempre essas perguntas aqui se ela respondeu uma coisa muito rápida, objetiva, você pergunta e que mais? E que mais? E que mais? Porque assim você vai cavucando mais qualidade, mais detalhes, mais especificidades das coisas que aconteceram de positivo ou dos problemas que ela tinha e você vai poder depois utilizar isso de maneira mais assertiva, tá? O que você diria que foi o grande diferencial do meu acompanhamento, da minha solução, da minha mentoria, do meu curso em relação a outras soluções aí do mercado? Porque aí você vai trazer a unicidade, você vai trazer a proposta de valor única percebida por ela, coisas que você tem e que mais ninguém tem. Então, é muito interessante ver aqui, até porque se ela tiver dificuldade de te explicar isso, quer dizer que você precisa melhorar os seus diferenciais. Depois você pergunta quais foram seus principais resultados, que é uma das coisas mais importantes, às vezes a pessoa vai ter resultados mais subjetivos, porque ela ainda não conseguiu aplicar todo o processo, e tá tudo bem, você pergunta até agora, quais foram os principais resultados concretos que ela teve, mesmo que sejam coisas mais emocionais, mudanças de mentalidade, eu tava lendo também, tá? E depois, o que você diria pra alguém que está em cima do muro sobre seguir no programa, seguir comigo, seguir, né, com a solução, e aí ela vai falar, ó, eu diria pra quem tá na dúvida, simplesmente vai, é incrível, blá blá blá, e geralmente são palavras muito bonitas, tá? E isso, você vai lidar como se fosse uma conversa natural, sem pressão, sem aquela coisa de, ai, olha pra câmera agora, vai gravando, vai numa conversa fluida, se tiver que parar pra uma pergunta te levar pra outra, faz a pergunta, tá tudo bem, o importante é ter esse guia aqui pra você não se perder, tá? E no final, se ela ainda tiver tempo, você puder, né, você pergunta o feedback, e o que que poderia ter sido melhor nessa experiência juntos aqui, e que mais, e que mais, e que mais, porque assim, você vai colher um material de muita qualidade pra depois você trabalhar na sua edição, tá bom? E aí, tá feito, né? Você vai ter uma gravação aí, geralmente, todas as gravações que eu fiz ficaram ali em torno de 7 a 10 minutos, aí você pode editar esses melhores momentos, idealmente, tenta ficar abaixo de 2 minutos, porque abaixo de 2 minutos, você também consegue utilizar esse depoimento como anúncio no feed do Instagram, tá? Então, isso te permite utilizar essa plataforma que é muito boa para você promover através de anúncios pagos, e você pode editar no iMovie, se você tiver um Apple, no Windows Movie Maker, se você tiver um PC, né, aplicativo do celular tipo InShot, porque são edições muito simples, agora, se você quiser dar um gás, botar uma música, contar uma história melhor, trazer letras, que são aquelas falas, né, na tela e tal, aí você pode contratar um editor aí pra te ajudar, e o investimento num videozinho desses de 2 minutos não vai passar, dependendo do editor, né, de 30, 50, 100 reais no máximo, então é super acessível, principalmente no início, né, quando você não tiver tantos depoimentos assim, vale a pena esse investimento pra você passar uma boa impressão, aí a galera curtir o que você está oferecendo. E uma outra opção, né, essa eu falei pela videochamada no Zoom, tá claro? De boa? Beleza? deixa eu ver aqui se está rolando alguma pergunta específica, tá, depois eu volto para as perguntas todas. E se ela preferir gravar sozinha, aí você pode enviar as instruções, tá, e aí basicamente são duas instruções, fale sobre isso, né, e aí você pode repetir as perguntas ali, né, o que foi mais positivo na sua experiência, comigo e tal, mas aqui a diferença é que você vai dar alguns exemplos para direcionar a pessoa, para ela não ficar um pouco perdida, então, você fala, por exemplo, a sua proximidade, o seu acompanhamento, pegando na minha mão, a interação com os outros integrantes no programa, a organização do passo a passo, a simplicidade, então você dá alguns pontos, porque isso naturalmente, se ela sentiu isso, ela vai utilizar, e aí vai estar alinhado com o que você gostaria de receber, o que você diria que foi o grande diferencial, mesma coisa, você dá alguns exemplos, resultados, dá também alguns exemplos, e, enfim, dá exemplo em tudo, porque assim você vai direcioná-la, tá, e aqui, você dá algumas dicas de filmagem também, escolhe um lugar sem muito barulho externo, não há limite para duração, mas fica ali entre 3 a 5 minutos, para ser um bom guia, grava com o celular, uma câmera na horizontal, apoiada no lugar, pode ser livre, empilhado, tal, no nível dos olhos, busca iluminação natural, enfim, outras coisinhas mais simples aqui, seja sincero, fale do coração, me envia pelo e-transfer, ou salva no Google Drive, me envia para tal e-mail, enfim, algumas indicações mais práticas, mas que vocês podem modelar, aqui, tá, e depois, por texto, você vai seguir as mesmas instruções, daqui do fale sobre, né, do vídeo, aqui que eu acabei de apresentar, a mesma lógica serve para o texto, então ela vai escrever isso, vai te mandar pelo WhatsApp, tal, ou, o que você pode fazer, caso ela não queira fazer em vídeo, ou não tenha tempo, ou que ela falou que ia mandar o texto e não mandou, tal, o que você pode fazer, é, imaginar o que ela diria sobre a entrega do seu produto, do seu serviço, cata a foto dela no próprio perfil do WhatsApp, ou no Instagram, que são fotos que ela usa, oficialmente, então, ela, ela tem orgulho daquela foto ali, manda para ela, como se fosse um slide, com aspas, o nome dela, a fotinha, e pergunta se ela estaria ok com aquela descrição, porque é muito mais fácil ela dar um ok do que escrever, né, um depoimento completo, e aí vai estar exatamente de acordo com aquilo que você está buscando, né, e se você tiver um print do resultado dela, vamos dizer que ela mandou um print no, ela te mandou uma mensagem no WhatsApp falando, Ian, pô, vendi, fiz a minha primeira venda em um dia, como aqui a Débora mandou, né, pô, acabei de validar meu produto com fechamento de mentoria para duas pessoas, ela mandou aqui esse print lá na época, eu fui lá, botei isso no slide, botei as aspas aqui, mandei para ela, ok, seguimos em frente. Então, é uma forma mais facilitada para você fazer também, e isso vai ser muito importante na aula que vende, porque lá eu explico formas diferentes de você utilizar o depoimento para alavancar a sua narrativa. Então, muitas vezes, como você está num ritmo ali apresentando, é legal você trazer só em texto, em imagem, para não quebrar um vídeo, porque às vezes um vídeo mais longo, se não tiver muito dinâmico também, vai quebrar a sua apresentação, que você está ali com uma energia alta, apresentando cada ponto, tal, então, se você trouxer em slide, pode te manter no mesmo nível de energia, e, óbvio que em alguns momentos o vídeo vai te trazer muito mais, as pessoas vão confiar muito mais, porque ali é a pessoa falando, expressando, explicando, então, tem um valor maior, mas um mix dos dois pode ser bem interessante, principalmente quando você está mantendo o ritmo, e lá no programa dos nomes, eu explico bem no detalhe como funciona isso daí, tá bom? E a conclusão, então, é a seguinte, nós somos animais sociais regidos pelo conformismo social, mesmo que você não saiba, inconscientemente, você vai muito com as outras, né? É normal do ser humano a gente se sentir com a necessidade do senso de pertencimento, e quando a gente vai contra a opinião alheia, ou contra o que os outros estão fazendo, gera um desconforto intrínseco, porque é uma crença que é reforçada em gerações, 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 e nós somos sociais, então, os depoimentos, eles são fundamentais no seu processo de vendas para criar confiança e gerar essa identificação de que, pô, se ela conseguiu, eu também consigo. Se esse grupo todo está dizendo que tal pessoa é confiável, então, eu vou confiar, que é esse efeito manada, quando você entra numa página e você vê 100 depoimentos, o seu nível de desconfiança da eficácia daquela pessoa, daquele método, diminui muito, né? Quando eu te mostro 100 pessoas falando bem do meu programa no Mi, do Ser Livre, das minhas mentorias, você no mínimo vai ver, pô, esse cara faz algo positivo, né? Então, isso daí vai te ajudar muito, principalmente no início, quando as pessoas ainda não te conhecem, né? Essa é a melhor forma de você aumentar o nível de consciência em relação à sua solução como melhor oportunidade aí para resolver o seu problema, tá? E no início, você não precisa de dezenas de depoimentos, tá? Às vezes, fazendo um bom depoimento já é suficiente para você mostrar que não é só você falando bem da sua solução. Então, foca no primeiro, depois vai para o segundo, terceiro, o décimo, e aí vai crescendo e é algo que você deve investir ao longo de toda a sua jornada aí da criação do seu negócio online minimalista, tá? Use-os de maneira estratégica, no máximo de pontos de contato possível, tá? Não crie depoimento e deixe ele lá guardado no seu computador, tá? Você pode usar nas suas redes sociais, postar também, feed, stories, de forma orgânica, promover através de anúncios, botar na aula que vende, enfim, todos os pontos ali que eu trouxe, além de outros que você tiver criatividade para fazer aí. E no final, simplifique, simplifique, simplifique. Não adianta você tentar criar o depoimento, produção, Netflix, tal, gravação, tal, vai no simples que ali o mais importante a que a pessoa vai falar e a forma que você ressalta o que a pessoa falar do que necessariamente ter uma superprodução, tá? Vai lá, faz e vai evoluindo aos poucos em função da sua capacidade e do seu fôlego. Beleza? Então, galera, vou responder aqui algumas perguntas, fez sentido para vocês, eu quis trazer aqui um conhecimento muito prático, muito aplicável e de alto valor estratégico para o negócio de vocês, porque os depoimentos vão te ajudar a reforçar a sua persuasão através desse gatilho da prova social, do efeito manada, e assim, outras pessoas vão conseguir seguir em frente com muito mais tranquilidade contigo. Beleza? Deixa eu trazer aqui uma pergunta da Ana Paula, eu quero saber se mesmo eu tendo depoimentos de ex-alunos vai dando a tal validade? Não sei se eu entendi direito, mas vou responder aqui, Ana, e você me complementa, tá? Sim, se você teve ex-alunos da sua carreira anterior, o que você está fazendo agora, tudo que você vivenciou foi uma construção para o que você está vivendo agora, então, se o depoimento desses alunos fizer sentido para o seu próximo ciclo, ou seja, você teve alunos que você deu aula de inglês, e você vai no curso, na cultura inglesa, durante 15 anos, se você tiver depoimentos desses alunos falando das suas habilidades como professora e tal, sem dúvida você pode utilizar isso no curso pessoal que você vai vender no futuro, então, sim, você pode usar depoimentos aí de ex-alunos para que você possa capitalizar em cima das suas experiências passadas, tá bom? Deixa eu ver aqui se passou mais alguma coisa, ó, então, acho que eu respondi direitinho, mesmo que eles sejam de outra época, outro produto. Ó, Lu, vou deixar gravado assim no YouTube, tá bom? Então, se você chegou atrasado, pode rever ali o início. deixa eu ver, beleza, então, galera, aqui eu vou trazer toda semana, eu vou me comprometer aqui em fazer o máximo de encontros como esse e nas quintas-feiras eu vou fazer oficinas práticas onde eu vou convidar algumas pessoas lá do programa de aceleração no Mi, que é uma mentoria em grupo, onde durante três meses eu acompanho a galera pegando na mão, tem várias pessoas que estão lá, Temer, Fabiola, uma galera boa aqui que já está participando e já está tendo resultado e eu vou convidar também uma galera da tribo para participar desses encontros aqui para eu fazer análises mais pontuais e fazer demonstrações ao vivo. Então, se você travou no seu Ikigai eu vou construir com você. Se você está com dificuldade de estruturar ali o seu mapa do avatar eu vou te ajudar a fazer. Se você está com um problema ali em desenhar um script de vendas simples para vender pelo WhatsApp vamos criar juntos. Então, a ideia é que a gente possa construir isso aqui ao vivo de forma que o caso do outro possa te ajudar a evoluir com o seu projeto. Tá bom? Ó, a Fabiola perguntou meus clientes no escritório já posso utilizar? Sim. Então, você pode utilizar os seus clientes atuais e a partir disso você com um novo ciclo você vai trazendo novos clientes e vai coletando novos depoimentos. Então, isso tem que ser um processo evolutivo o tempo todo. Tá bom? É, a Fabiola perguntou Ian, fazer o que você faz com a gente, né? Exatamente. Então, eu sou o walk the talk. Tudo que eu ensino aqui é porque eu experimentei, testei e tive resultado. Não vou ensinar nada do que eu não vivenciei, tá bom? Ó, Luiz ou Luiz não sei, né? Paulo, vamos lá, depois me corrija aí, meu rei. Posso usar depoimentos de clientes que prestei serviço para validar a mentoria? Deve. Então, essas primeiras validações até os clientes pro bono, eles devem ser feitos, assim, o pro bono, ele, uma das grandes, dos grandes objetivos de você fazer de graça, as primeiras entregas, primeiro, é para validar a sua entrega, o seu método, o seu produto, a sua mentoria, né? Você ter a validação da entrega e também você colher depoimentos, né? Que é uma forma de você, você realmente ajudou a pessoa a atingir o resultado. Então, sim, você deve coletar aí, desses primeiros clientes que você validou a sua mentoria, porque esses primeiros depoimentos vão te ajudar nas suas próximas vendas aí, para você continuar na sua espiral virtuosa, tá bom? Ó, que tipo de brinde podemos dar para as pessoas que derem depoimentos? Aí vai depender sempre do seu nicho, do seu mercado, do seu segmento, tá? No meu caso, por exemplo, é legal você pensar em dar coisas que elas não necessariamente conseguiriam acessar ou comprar naturalmente. Então, por exemplo, eu posso dar uma, eu já dei em alguns momentos, mentorias com convidados, então, eu e um convidado que a gente não vende esse produto, mas é um super convidado que tem um conhecimento incrível em tal área, a gente ia passar uma hora com a pessoa ali, destrabando tudo que ela precisava em relação ao negócio dela. Eu, você pode trabalhar também com brindes físicos que tem um apelo emocional interessante, então, por exemplo, canecas personalizadas com uma, 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 a economia, um cartão, não, uma, ai, meu Deus, uma, fugiu a palavra, quando fica um desenho, né, que a pessoa faz ali, você pode fazer algo nesse sentido que é uma super recordação legal com hashtag pés descalços, você pode fazer coisas personalizadas, né, então, tem muita coisa, caricatura, isso, graças a Deus, lembrei, obrigado, Ana, você pode pensar, aqui é você pensar de forma criativa o que que, ou acelera a transformação dele, coisas altamente desejáveis, acesso a você que ele não teria naturalmente, experiências, livros, enfim, você pode brincar com muita coisa aí, tá bom? O que mais? Ó, Paula, eu quero vender pelo WhatsApp, então, Paula, não sei se você já faz parte aí do Ser Livre, mas se não, lá eu te mostro o passo a passo, tá? Então, qualquer coisa, me manda um direct, que aí eu te mando o link lá para você assistir a aula, ver se realmente faz sentido para você, e lá eu te ajudo com esse passo a passo, exatamente aí para você vender pelo WhatsApp de maneira simplificada em poucos dias, tá bom? Ó, Ana perguntou, uma aula experimental para um amigo pode ser um brinde? Sim, por que não? Sem dúvida. O mais importante é você entender o que as pessoas desejam mais, e a partir daí você consegue deixar o concurso, né? Se você fizer um concurso mais atrativo, e para a galera do depoimento, você pode, no início, às vezes gerando tanto valor, você nem precisa dar um brinde, é só pedir o depoimento mesmo, e perguntar se a pessoa topa fazer. então, não cria essa barreira de, ah, eu preciso pensar num brinde, eu preciso dar algo a mais, você não precisa de nada, você pode focar ali e simplesmente pedir o depoimento, tá? Ainda mais no início, quando você passa mais tempo com a pessoa, tá? Então, sem dúvida, pode gerar um valor bem legal ali de resultado, e ela vai ser grata, vai te dar o depoimento sem problema. só não força a barra, né? Tem que ser algo natural que a pessoa queira, né, dar, que ela queira trazer ali de maneira bem, bem amorosa, generosa, né? Então, se a pessoa não tiver tido uma experiência legal e tal, aí não faz sentido você pedir depoimento, porque a pessoa não ficou satisfeita, né? Então, aí você pede feedback, aí você aprende o que poderia ter feito de melhor e evolui o seu método, tá? Mas aí você não precisa de um depoimento verossímil, tá bom? Então, galera, é isso, espero que tenha feito sentido para vocês, para quem, ó, quem é da tribo aí, ó, que eu vejo que tem muitos rostinhos aí, eu vou compartilhar esse mapa mental aqui lá na tribo para vocês acessarem tudo direitinho, tá bom? E quem ainda não faz parte da tribo pode mandar um direct também, que eu te envio o link caso você queira fazer parte, que é uma comunidade muito especial aí, onde a gente colabora para construir negócios online minimalistas, né? A tribo, ela traz uma série de encontros que a gente tem aí a cada 15 dias, com convidados especiais, com mentorias minhas, análises de caso, tem a Olimpíadas da tribo que toda semana você tem uma tarefa ali para você avançar de forma prática com o seu desafio, você também tem a aldeia da tribo onde você pode encontrar diversas pessoas fornecendo serviços para a criação do seu negócio online minimalista, então você não precisa ficar que nem um maluco tentando fazer tudo sozinho, e se você tem serviços que podem agregar para a tribo, você pode oferecer lá também, as pessoas vão contratar de ti, tá? A tribo é uma assinatura paga, e vocês que entram no Ser Livre tem três meses no Ser Livre da Eduz, que é o 2.0, vocês têm três meses de experimentação na tribo para curtirem, tá bem? E entenderem se é a dinâmica legal que vocês, que vai te ajudar na criação do seu nome, e no final vocês são convidados a seguir em frente ali com uma assinatura, tá bom? Então, é isso, qualquer dúvida, estou na área, se vocês quiserem mais informações sobre os nomes também, vai estar aqui na descrição, uma aula explicando tudo direitinho, e conta comigo aí para poder te ajudar com os próximos passos, tá bom? Tamo junto, feliz 2022, e vamos para dentro que isso é só o começo, galera, boa noite, e aí?